Como é que é Valtir e daqui com vocês é o Quecedor! Aí está ele olha os chile dele meu amor, macias. Meus bequinhos obrigado pela vossa companhia. venham daí, bora continuar a nossa aventura e temos o objetivo que é chegar aos mil dólares e tu pergunto-se, que raio de jogo é esse que estás a jogar? Sou um americano sou caçador de leilões de arrecadações, normalmente nessas arrecadações o que é que tem? Tem dinheiro guys, nessas arrecadações tem dinheiro, tem coisas valiosas como por exemplo no último episódio tinha aqui qualquer coisa que já foi com os porcos já foi com os porcos, já fomos assaltados durante a noite será? E fomos mesmo e fomos mesmo assaltados guys ai algum Catarina, Ricardo tinhas aqui as cenas, pica-pira pica-pira o que? Ah já percebi eu vim aqui e fiz store from coisas e as cenas apareceram ali tinhas que ir buscar para pôr no carro ai eu perdi tudo, bom não interessa vamos embora, vamos arrancar um novo dia vamos ver o que é que vai dar, temos que fazer bastantes leilões hoje que é para fazer muita guita, bora deixa lá ver o que é que temos aqui Village People, bora, let's go inscrever-se, vamos ao nosso primeiro leilão ficar aqui a 200 e tal metros e vamos estar na esperança que a gente hoje consiga fazer uma guita boa terminámos o episódio anterior o primeiro, com 78 dólares de profit depois temos posto de combustível e temos comprado duas storage entretanto mandámos um como é que se chama, mandámos um um baú para a abertura na esperança que tivesse lá coisas extremamente valiosas apareceu-me lá um canelabra ou como é que se chama aquilo de segurar as velas um castiçal aliás é um castiçal de velas eu não sabia se aquilo valia muito dinheiro se não mas pronto chegámos novo dia cá estamos puxar aquele travãozinho de mão bem bacana e estamos cá bom dia baldinha peço desculpa pelo atraso vamos embora e venha ao leitão ok temos mais um urto temos mais uma porra daquelas que precisamos abrir isto não vale muito a guita digo-lhe já esta merda não vale muito a guita só se for aquilo que está ali eu não dou mais de 100 pós por este por este coiso não dou mais de 100 pós por isto isto começa em que? nos 54 pois ok isto não vale tanto não vale tanto que a malta está quase a desistir ok vamos lá ver está muita malta a pegar e qual que é como vou bater ih estão todos a pegar a porra é essa a porra é essa é que está tudo a pegar vou pegar eu agora 114 pá não vou passar dos 150 guys não vou passar dos 150 será? 134 é bom ei é 154 não dou mais que isto guys não dou mais que isto boa não sei se é boa 154 pós é dinheiro não é? mas pronto é o que é vamos ver o que é que vai dar isto aqui verificar 60 pós não é mal 60 pós já estão venda instantânea 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 isto aqui é o que? 14 pós ok isto a bola aqui é esquisitona 6 pós esta bola não vale nada bem me parecia venda instantânea temos um morto isto aqui um boquete de flores vale 9 dólares só para ocupar espaço no carro mais outra bola mais 9 dólares isto é um brinquedo qualquer 9 dólares 69 valeu a pena guys valeu a pena valeu a pena aí é meu para lá velho para lá estas raquetes também valem guita 25 só isto também vale guita acho eu 7 dólares isto aqui isto aqui é que vale dinheiro 40 dólares bom mas acho que conseguimos recuperar a nossa guita guys conseguimos recuperar a guita dá para abrir este dá para abrir está fechado 20 dólares isto é sempre uma incógnita Zé se vale ou não vale a pena isto aqui se calhar vou perder tempo com isto se eu conseguir pôr as bolas medo se eu não conseguir que se lixe as bolas não é? vamos meter primeiro isto para levar ao gajo para me abrir isto pode-se deitar aqui é uma churrasqueira mas devia de valer mais dinheiro não é? uma churrasqueira devia de valer mais guita estava de passar isto aqui também ok isto é lixo isto também é lixo umas raquetes antigas vintage podiam valer guita mas não valem não valem não valem não é guys e estas bolas levou levou não levou lixo deixa eu ver uma cava aqui e a outra vai em cima do carro acho eu vai aqui e eu entro já dentro do carro bora acho que está tudo não é guys está bora let's go bom o que é que eu vou fazer primeiro vou tentar ir colocar este baú no gajo que me abre que me abre os baús pá ia ver se isto não dá tilt no episódio passado no nosso segundo leilão trouxemos mais um baú e o gajo deu-nos a palmada ao baú a treta toda foi essa não sei se o gajo só abre um baú de cada vez o que é que ele faz mas pronto deixa lá ver olha lá primaz baú como é que é tenho aqui as para abrir duas horas vinte dólares não sei é dinheiro bom é o que é vamos vender isto e vamos arrancar já outro leilão não é vamos vender isto e vamos arrancar já outro leilão daqui a duas horas ao meio dia está despachado o coisa não é parar aqui loja de menores como é que estás primaz estás bem guita aqui da situação não vale nada eu sei mas é o que temos claro ainda não tenho essa ferramenta para destravar já ganhámos mais mil paus não ganhámos temos que mesmo ganhar mais mil paus a cena é essa eu pensei que fosse o acumulado de cenas mas não é bom não interessa bora vamos mais para um leilãozinho o problema é que isto não me diz what's in the box 81 72 vamos neste aqui eu não sei se é perto 5 kg este de um quilómetro é uma treta vai-me levar o dia todo a ir até lá não é vamos lá ver se há aqui mais perto 72 deixa lá ver este quilómetro é tudo um quilómetro velho 800 metros é mais pertinho 700 metros é mais pertinho são caríssimos estes aqui 800 metros vamos ao interior não é que era só 100 paus licitação a partir dos 100 paus bora siga vamos embora bom temos de ganhar 1000 paus então estamos entalados mas se eu vou para um leilão gastar dinheiro para comprar a cns e não preciso este leilão vai começar já caríssimo aí quando vou para o outro lado isto desaparece porquê guys então meu malucos ou o que então ir para o outro lado o leilão desaparece eu vou andando para lá e os leilões desaparecem não sei se é do género os npcs chegam lá e ocupam os lugares não faço ideia bora ai azei já tenho meio depósito outra vez a gasolina aqui gasta para caralho temos também que contar com isso a ver se eu consegui chegar hoje aos 1000 paus e por mim se viajar aqui a montanha vocês acham que dá acho que talhar vai dar barraca não é mostra isto é um passo-parto poupas de casa óleo isso pois então os gajos não sabem que a gente vem de outras gameplays não é também agora como é que voltas é à cidade não é vais dar uma galho na volta não é isto bem me parecia que a gente pensa que está a ser esperto não está a ser nada esperto não é vais dar uma galho na volta à cidade olha já te entalaste ó Ricardo você és o maior porque é que tu não fazes as cenas normais para as outras pessoas que é pela estrada não vais é chegar atrasado é ao leilão pronto mas já te olha afinal não está aqui a entrada boa bem jogado afinal o que é isto onde é que a gente está velho isto é para desenterrar mortes aqui ou como é que é ai é um contentur meu vê ai esta bacana aqui é que leva às cenas todas esta maluca não é como é que estamos vamos lá ver o que isto tem ah oh merda carreguei no space ia saltar não consegui ver nada eu queria saltar é isto ai é vão me levar a cara a cara a cara ok a cara 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 221 paus 221 paus guys por favor esta mala aqui vai ter dinheiro com fartura 25 paus isto aqui tem que valer guita 60 paus 60 paus uma cena destas vintage como é que é possível 56 uma televisão antiga classicona velho esta pintura van gogh 65 bom já fizemos uma grande guita estamos a fazer uma grande guita guys vamos lá começar a montar aqui a situação nunca mais esta pintura tem que valer um mole esta pintura tem mesmo que valer um mole isso não pode ficar assim estamos entalados se isto ficar assim estamos entalados ok boa vamos jogar ok ok esta malinha vai para aqui saltou fora verificar um banco 40 paus de banco 40 paus de banco bem a malinha já convém lá para dentro guys ok verificar 5 dólares verificar mais 4 dólares verificar mais 64 bem mais 46 valeu a pena este acho eu este leilãozinho valeu a pena guys aqui mais 35 de banco ok vendeu instantâneo vai lá pôr estas forramentas aqui ainda temos mais uma caixinha destas para levar não é? daquelas para destrancou-se ao 14 dólares de caixa tá? ok não há mais nada? entrou? vai está cá tudo a ver se estão pertos à caixa hoje é verdade deixa-me lá ver se aqui tem cena para destrancar tem que ter aqui não tem o destrancas aqui tem o problema é onde é que é a loja de penhores? ao lado então bora vamos já aqui ao destrancas deixamos aqui uma a destrancar não é? ou vamos para o outro lado não ficamos aqui ficamos aqui só vamos estar a perder tempo aí para o outro lado não é guys? e deixamos aqui uma a destrancar já não é? vamos até o outro lado e perder tempo e gastar gasóleo e depois se for precisar um leilão para este lado tens que vir para cá outra vez é isso bora vamos já a destrancar este para destrancar entretanto temos um destrancado lá do outro lado vamos virar aqui à direita aqui no bairro nobre isso vamos ali ó destrancas só que estes destrancas pode ser um destrancas mais caro também tem isso não é? destrancas virou aqui este gajo este destrancas é caro de certeza este destrancas é caro de certeza absoluta que este destrancas é caro guys este destrancas é caro guys como é que está as destrancas? estrancas misto? 14 dólares não foi mal não foi mal 14 doletas bom deixa lá ver agora aqui onde é que é o o Senas vamos virar aqui para trás não é? e vamos vender tudo não é? pode ser que estes gajos até me deem mais guita será que a loja de punheiros é já aqui? é isto é o e-bank aqui é meio confuso esta cidade não é? o pawn shop é aqui vamos lá largar aqui o material todo fora em-as-es aqui é pawn shop mas é de material do bom este gajo não vai querer ficar como está das merdas é? vai ora aí está 1100 paus velho vamos embora você pode comprar e melhorar as suas ferramentas no controle usa no aplicativo no seu tablet lá 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 deixa lá ver o que é que temos aqui diário mensagens temos aqui um chaveiro para abrir ferramentas estará aqui ferramenta de verificação nível 1 ferramenta de conserto desbloqueámos mas precisamos de uma guindeguita vamos vamos pelo menos fazer a de conserto para reparar cenas não é guys? vai buscar nível 1 de conserto então o que é que vamos fazer? deixa-me ver quanto tempo é que deve faltar aqui este gajo para abrir este cofre aqui? se calhar íamos já aqui não? íamos já ver se este gajo tem o cofre aberto não era guys? porque entretanto temos que ir ao outro cofre aberto também não é? saiu primazes já tens o cofre aberto? bem a 54 minutos também não falta assim tanto espera-se um bocadinho não é? deixa-me lá ver só se temos aqui algum leilão por perto leilões inscrever-se 1600 metros sair inscrever-se 1600 e tal é tudo longe quando estás nesta cidade é do outro lado quando estás do outro lado é nesta cidade ai bom então vamos fazer o seguinte vamos parar aqui 54 minutos falta 39 está quase às 5 e 1 quartos já temos aqui a cena para abrir só para ver se guys depois arrancamos vamos lá ao outro lado porque entretanto já temos também a ferramenta de consertar itens nível 1 que é do género o item que a gente descobriu vale 14 dólares a gente conserta passou a valer 22 é uma guita como diz o outro vamos lá ver se já passou enquanto eu estive a falar com vocês já passou um bocadinho não passou muito mas passou um bocadinho bora o primácio já abriu aqui a cena olha lá primácio isto já está aberto e tu abres isto fica onde meu pronto depois tu dropas a cena não sei onde né depois anda aqui ao tio não sei onde é que está a cena está ali ok isto é 45 paus 25 paus zé guys guys é guita velho é guita ah não é guita diz ele olha aqui vou já aqui atrás vender não brinca isto pau isto ainda vale mais uns trocos também bora olha aí siga bora vamos já vender esta situação por causa da história por causa das por causa das ainda devemos aceitar um leilão dado do outro lado ainda temos o cofre para abrir é para terminarmos o dia 2 a banca onde é que era isto era aqui caiu no chão hoje caiu no chão é deve ter parado um sítio qualquer que eu perdi a cena no episódio passado zé é melhor que nada primácio é melhor que nada meu é melhor que nada ó primácio bora vamos arrancar vamos aceitar o leilãozinho Ricardo leilão 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 aí está tudo fechado aí é pois está tudo fechado bora vamos basar para outra cidade porque temos que ir estamos para basar para outra cidade pera a blue está aqui a cena vamos para aqui temos é muito que andar aí a zé gastámos guiselina gastámos grazoil vou dizer até quando a gente ficar empanado sem grazoil como é que o jogo anda para a frente vai ser que iria empurrar o carro à unha Ricardo aqui tem uma da cena isto tem lojas aqui de compras de vendas consertar um item quebrado que a gente agora não consegue sabem porquê porque custa dois mil paus a ferramenta o nosso para o nosso objetivo é conseguir dois mil euros nós com dois mil euros conseguimos fazer a pegada uma ferramenta que dá para reparar eu ainda só tenho aliás não ah tu já tens o de reparar pois é meu nível 2 já tens o de reparar nível 2 deixe-me senhor temos o de verificar certo e depois temos o de reparar nível 1 pois é aí viste depois gasol já te mete lá do outro lado bora vamos ver o que é que isto zé tem para mim como é que é primaz diz tinhas aí uma cena para mim como é que é isso bom obrigado mais uma guita vai lá ver aqui oi ah que a gente vai se chatear vai vai verificar nem dá velho nem dá para verificar mas é uma cena queríssima épica velho e nem tem mais nada não hum ah pera vamos vamos consertar o baú deixa eu ver 20 dólares nível 3 olha se vou consertar um item esta porra nem dá nível 3 necessário é estas coisas convém a gente guardar guys estas cenas mais badass convém a gente guardar deixa lá parar aqui vocês também vão dizer é só cumber trabalhar quem é bom está aqui é isto não vou vender não vou vender este e cala-te o outro vou guardar para mim deixa lá ver se há leilões não há leilões não há leilões bom vamos fazer o seguinte vamos para o gasóleo que é logo aqui à saída e vamos nos deitar para amanhã começarmos o dia está bacana está bacana né guys onde é que é o gasóleo é aqui uma gasolina mais modesta mas é uma vai abastecer ai para cima ai agastámos o meio 35 mal raio deixa-se dinheiro neste jogo bom vamos ver se terminámos o dia a positivo estamos com 665 dólares e fizemos um upgrade não é mau é provável que a gente não esteja a positivo não é tendo em conta que gastámos muito dinheiro mas é estamos a evoluir agora vou ver se guarda isto vem dá-me lixo isso aqui é o parque do carro acho eu parque do carro para a gente não perder o carro isto aqui venho aqui e vou fazer store in truck store from truck ui está aqui é pá a gente não perder a cena store from truck está aqui certo deixa eu ver está ali deixa eu estar ali vamos dormir está feito agora isso a gente faz um leilãozinho há bacana pá não fizemos muita guita é a cena essa é a verdade ok porque gastámos muito ok mas temos aqui um item épico só que este item épico vai precisar que a gente desenvolva a nossa ferramenta agora o nosso próximo objetivo é reparar qualquer coisa deixa eu ver aqui este era os gajos que vão abrindo as cenas deixa-me lá já comprar aqui um leilão inscrever-me já neste fica a 200 metros bora vamos arrancar Zé essa cena é que um gajo passa a vida com mortos dentro do do coisa da storage essa parte é que eu não estou a gostar bora vamos despachar a ver se fazemos 2 ou 3 leilões não porque a gente só consegue fazer poucos leilões durante um dia é 2 no máximo agora o que é que nós precisamos consertar um item quebrado só que eu só consigo consertar itens de nível 1 acho eu ainda vamos lá ver aqui nível 1 já a ferramenta de conserto já é isso eu só consigo nível 1 ou a nível 2 preciso mais de 2 mil e eu quero comprar é esta aqui que é a verificação por exemplo aquela item precisa de verificação nível 3 para vocês verem para a gente valer quanto é que vale por isso é que não vale a pena estarmos a vender ah isto é sempre a mesma cena pensei que isto fosse mudando de sítio é sempre aqui bom bora lá primaz como é que está isso no coiso passado ai é brutal isto vai dar guita como é que o gajo pensa que estas cenas valem porque são antigas mas não vale um cú não está ali não sei o que está ali mais uma caixa aqui atrás bom bora isto dá para ir até aos 200 paus acho mesmo assim acho que é muito bora vou subir aqui até aos 160 bora 180 isso vai passar aos 200 paus isso vai até aos 250 se não for mais é que é muita coisa guys ok não ninguém me dá mais nada porque não está a desentivar eu acho para esta malta estar a dar é porque isto vale guys para esta malta estar a dar é porque isto vale boa bem jogado bem jogado bem jogado bem jogado ou não ou não glorificar deixa eu ver se dá para consertar 65 nível 2 estão a ver nível 2 velho vou lá ver isto aqui ai é nível 2 de verificação consertar estão a ver consertarmos mais um não deu merda nenhuma não sei se foi bem comprado isto guys e por cima vamos ter vamos ficar com cenas mais antigas alcanço o nível de renome 10 em blueberry compra a sua própria loja de penhores e visita isto tem boé para coisar isto para evoluir 28 39 58 não isto precisa de nível é isto aqui precisa de nível 2 eu não vou esperar pelo nível 2 o que a gente precisa é de fazer guita percebem guys 69 93 vamos fazer uma guita 36 51 venda instantânea venda instantânea isto é que vou dizer bom não interessa bora vamos começar a pôr coisas mais pequeninas aqui bora chapéus lixo né consertar não dá não ok vamos pôr coisas pequeninas bora como é que a gente vai fazer isto vou ter que pôr isto primeiro não é para o gajo depois me abrir ok agora este aqui os objetos de hora da gente conseguir rodar aí consegues consegues tá este aqui vai para aqui este ok este deita aqui em cima este deita aqui em cima bem ainda falta isto tudo esquece isto desse pormenor não é ok este ok e este aqui meu isto não dá para consertar já precisamos de um nível 2 deixa lá ver aqui tá estamos cá bora vamos fazer dinheirinho com esta porra bora agora há coisas de nível 2 apá eu acho que vale a pena guardarmos cenas épicas o resto ah não tem nível para consertar mais um nível ou para sequer verificar Zé o Excel da cena ok não vamos perder tempo não é gajo vamos é fazer dinheiro que é o que precisamos então isto não vamos vender vamos vender pão olha aqui ah mas isto fala para guardar isto fala para guardar para quando tivermos nível de verificação ok 780 pá já é qualquer coisita percebem guys já é qualquer coisita bora vamos por aqui um baú a abrir vamos por aqui um baúzinho a abrir e a loja de armas é para quê? para vender armas quando a gente encontra armas é que os americanos já vêm ter armas para Catarina olha lá abre-me lá aí a situação maluco 14 paus para destravar quanto tempo? 2 horas é sempre 2 horas não é? agora vamos por isto à nossa storage para quando a gente tiver nível não é? e terminamos o nosso episódio no próximo episódio vemos o que é que tem o baú não é? o que é que vamos fazer biguinhos não sei o jogo é muito isto digam-me se querem mais uns episódios fazermos pelo menos 10 episódios para ver se conseguimos pelo menos comprar a loja de penhores para ver o que é que está porque isto pois vamos conseguir comprar novos carros digo eu ou mais espaços vamos aumentar o nosso nível de concerto vamos aumentar o nosso nível de habilidade habilidade de verificação de ítems porque é que eu trouxe isto para aqui porque acho que eu não consigo verificar não é? oh pois não precisamos de nível 2 para verificar e o que é que acontece? como não temos nível 2 para verificar não sabemos o preço não sabendo o preço não podes pôr a vender o que é que vais fazer? vais colocar aqui storm from truck ok? percebem a ideia? a ideia é esta bom amiguinhos venho ficar por aqui espero que tenham gostado arrebenta com esse sonzinho do like de aquela forma fantástica obrigado a todos pelo magnífico apoio vamos terminar mais um dia foi inteligente se calhar não foi muito porque passámos um dia e não rendeu rendeu a positiva acabou por render a positiva entretanto já devemos ter um chaveiro para abrir depois temos pequenos beijinhos e abraços obrigado pela vossa companhia gente de spree e fiquem bye obrigado